Fala galera, agora nossa aula 15, uma aula sobre estilos, ou styles, então eu fiz aqui alguns volumes, com aplicação de algumas texturas, cor normal e um natural, então como é que a gente faz com estilos? Então aqui no window, a gente já viu materiais, componentes, agora tem estilos, ele vai abrir aqui essa janela, e ele vai ter na casinha, como todos os outros, são os estilos aplicados no modelo, a gente tem esse daqui que é o default, que eu escolhi, que é exatamente essas funções que a gente mostra aqui. Lembra na primeira aula que a gente mexeu no edit? Ou seja, a gente criou, configurou aqui várias coisas, que são na verdade as configurações de estilo, tá? Então observe o seguinte, aqui no select, a gente tem uma lista de estilos, que são, o que estão lá na pasta do Google, né, do SketchUp, ok? Se a gente for lá na pastinha estilos, ó, Google SketchUp 8, estilos, tem a mesma listinha, então funciona como materiais, como componentes, ok? Vocês podem colocar os estilos que vocês baixarem direto lá, tá? Então, essa aula, a gente vai aprender aqui, como é que funcionam esses estilos, tá? Então aqui tem alguns já pré-configurados, eu vou pegar aqui um estilo linhas, tá vendo? O que acontece, ó, quando eu clicar em um estilo, ele vai alterar o meu desenho, ó, tá vendo? Então qualquer coisa que eu fizer no desenho agora, ó, ele alterou o meu estilo, tá? Então se você for aqui no select, agora ele tá editando esse daqui, tá vendo que alteraram várias coisas, né, ó, estão um pouco diferentes do original, né? Porque esse daqui foi feito no Style Builder, né, que é o programa que vem com Pro, onde você consegue desenvolver aqui os traços pra fazer o seu estilo, tá? Então o que que fez? Alguma pessoa foi lá no Style Builder, criou o seu estilo, salvou e colocou disponível pra todo mundo, tá? Então toda vez que eu clico, ele parece aqui na casinha, então já tem os dois, né, se quiser voltar, tá? Então vou escolher um outro aqui, ó, um preto, tá vendo? Parece uma lousa, né? Então, ó, tudo que eu desenhar já vai ficar assim, ok? Tá? Então tem diversos estilos aí, esse daqui é legal que foi uma competição de estilos, então tem umas coisas bem bacanas, ó, tá? Diferentes, né, bem interessantes, então estilos, né, se a gente for aqui no Edit, ó, ele tem o traçado, esse aqui provavelmente tem uma marca d'água que a gente vai aprender daqui a pouco, tudo bem? Então, ó, o estilo, ele funciona dessa forma, tá? O meu tem esse SketchUp Artists aqui, que é bacana que é um site, ó, se vocês quiserem anotar, SketchUp Artists, né, SketchUp Artists.org Você consegue baixar estilos, ó, tá vendo? Então tem vários modelos, ó, se download, você já baixa direto e pode salvar uma pasta que você, lá do SketchUp Então, ó, ele tem vários bem legais, ó, umas coisas bem diferentes, tá vendo? Tá? Então você consegue aí, né, trabalhar com estilos bem bacanas, tá? Então, legal, aqui, então tem a lista dos seus estilos Esse botãozinho, ele serve como todos os outros, aqui são as visualizações, né, miniatura, detalhes Que é o Purge, tira todos que eu já usei E aí tem a mesma coisa, salvar a coleção, abrir a coleção, adicionar os favoritos, remover, né, todas as opções são iguais aí Ele tem a opção de você, né, mexer aqui embaixo, né, você pode arrastar, salvar no seu computador também E você pode criar um estilo novo Que a gente vai ver agora, na verdade, o que a gente pode fazer, tá ok? Então aqui no Edit, a gente viu na primeira aula, o primeiro quadradinho Ele funciona o que? Você liga e desliga as linhas Liga e desliga as linhas do fundo, tá vendo? E aqui você consegue ligar e desligar algumas opções E mudar a medida, ó, 5 por exemplo, tá vendo? Ele aumenta o tamanho, a espessura da linha, ok? É, aqui a cor da linha, você pode mudar a cor da linha, como a gente já viu O segundo, né, a cor da frente, da face e as de dentro, né, aqui o Back Color, que a gente já viu também E aqui, tá vendo que ele tem esse Style aqui? Isso aqui é legal, ó, que a gente vem aqui no View, To Bars, Styles, ok? Vou pôr ele aqui Então aqui ele tem diversas opções, tá? Então como é que funciona? A primeira aqui é monochrome, eu vou mostrar só uma cor, ó, tá? A segunda é o Shade com texturas, então eu vou mostrar os objetos normais Esse aqui é o Shade sem texturas, tá vendo que ele desligou a textura, ó, tá vendo? Esse quarto aqui são só linhas e faces, tá vendo? Esse aqui são só linhas, tá? Vou deixar aqui no original Esse daqui, ele liga e desliga as linhas pontilhadas do fundo, né? E esse aqui é o raio-x, ó, ele cria como se fosse um raio-x, você consegue enxergar através dos objetos Tá? Então você pode, esses dois você pode ligar e desligar, deixar ligado ou desligado E esses aqui são opções de visualização Às vezes um desenho muito cheio de textura e começa a ficar lento, às vezes é bom você desligar Pra dar uma facilitada aí na hora de desenhar, ok? Então tranquilo, né? Aqui você escolhe esse tipo de estilo O terceiro é o background, a gente já viu, tranquilo, né? Sky, ground, você pode ligar e desligar e mudar a cor O terceiro é pra fazer marca d'água, então vamos lá ver como é que funciona aí essa marca d'água, ok? Então, aqui você escolhe o que você quer mostrar e no mais ele cria Então eu vou escolher aqui uma imagem qualquer, tá? Aqui da minha empresa Ok, primeira tela é o nome da marca d'água Vou pôr aqui, vou mudar, só pra... Você escolhe se você quer na frente ou atrás dos objetos, ok? Vou pôr atrás, next Aí pergunto aqui se você quer, tá vendo, ó Deixar ela mais, né? Opaca um pouco, né? Você escolhe aqui Você pode criar uma máscara, né? Enfim Next Aqui ele vai perguntar o posicionamento Então você pode deixar do jeito que tá, esticado na tela Fazer a repetição Posicionar Em um dos cantos da tela, ó Tá vendo? Vou pôr ele aqui no canto Posso mudar a escala Né? Aqui, ó, bacana E dá um finish Tá vendo, ó, o que acontece agora, ó Minha marca d'água fica... Ali, certo? Você pode criar outras Deletar Ou editar de novo, ó Clica em editar Você pode Né? Escolher aqui algumas configurações Da sua Marca d'água Ok? Bacana, né? Legal que na hora que você for salvar o seu template Você pode já deixar com uma marca d'água Ok? E a quarta aqui são as opções de configuração de seleção Objetos Linha guia É... Espessura do corte Que a gente vai ver ainda Essas opções aqui são de visualização Aqui do view Linhas escondidas Planos de corte É... Os eixos As linhas guias Enfim Mostra todas essas configurações Bacana, né? Essa parte aqui de baixo Vai ser a modelagem por foto Então a gente vai ver ainda, tá? Então bacana, né? Você fez isso tudo O que você pode fazer? Você pode clicar aqui Você vai atualizar o seu... Tá vendo? O seu estilo Aí você pode salvar Enfim Arrastar ele aqui pra baixo E salvar do jeito que você quiser Tá? E nessa terceira abinha aqui É legal o seguinte Você pode misturar os estilos Por exemplo Se eu quiser Pegar o fundo desse Eu venho Vou em background desse Eu quero as linhas desse aqui Eu clico Aqui as linhas Tá vendo as linhas verdes? Eu quero isso daqui As faces Tá? Então você pode misturar os estilos E pronto Aí você atualiza E salva Atualiza E salva Ok? Lembrando que se você clicar aqui no Create Ele vai criar Sem perder aquele que você atualizou Tá? Então ó Eu dou um Create Ele tá criando vários outros Ok? Então o que a gente viu aí? A gente viu a criação de estilos Né? Do seu próprio aqui Sem ser pelo Style Builder Isso a gente pode ver Criar uma aula mais pra frente Sobre Style Builder Que é outro programa E a gente viu aqui a abinha Né? Dos estilos também Então até a próxima Tchau Tchau